E aí, K-Poppers e Dorameiras de Plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E agora, K-Poppers, eu estou trazendo aí a reaction do segundo episódio do Reality do Eleste. Demorei um pouquinho pra gravar, mas aqui estou. Então, bora lá, que eu tô bem ansiosa e quero conhecer mais dos meninos com vocês, tá bom? E... Foi! Eita, o som tá muito alto. Mas meu filho já tá batendo palma, ok. Olha, é uma boa vocês falarem sobre vocês mesmos, assim, e derem aí uma introdução pra me ajudar a decorar os rostinhos de vocês. One Hyuk, já começou com o meu bias. Mas, God, é sério, né? Nossa, gente, ele é de 2002. Gente, eu tô me sentindo velha. Olha a voz desse boy. Ah! Gente, olha o sorriso desse boy. Um, dois, três. Gente, que cara que ele fez que matou os meninos. Mas, ok, boy, ok. Ok, quando você não sabe a sua altura, você sabe que é o mais alto, mas eu não tenho certeza. Mas ele cresceu muito, porque no produto ele era mais potinho. Tipo, potinho no sentido de altura. Eita, Laya. Eita, Laya. Gente, que fofinha ele falando do grupo. Gente, que potinho. Ele vê os meninos como uma família. Eu adoro isso. É esse tipo de grupo que eu gosto de seguir. Grupos que eu vejo que tem amizade, sabe? De verdade. Li Yojun. Ok. Ah, eles têm a mesma idade. Então, outro boy de 2002. Eu ainda não me conformo em como eu estou velha, mas tudo bem. Eu ainda não me conformo em como eu estou velha, mas tudo bem. Eu ainda não me conformo em inglês. Então, eu ainda não me conformo em inglês. Então, eu já estou velha, mas tudo bem. Eu ainda não me conformo em inglês. Eu ainda não me conformo em inglês. Ah, eu ainda não me conformo em inglês. Você está ajudando o boy fazendo ele falar inglês. Things are well, eh? Mas tudo bem. Eu ainda não me conformo em inglês. Mas tudo bem. Que raios ele está fazendo? Help, boy. Eu já tenho dentre. Mas tudo bem. Bem pequenininhos. Ok. Eita, cada um deles vai mandar um vídeo, ok. Sinceridade, eu adoro comer. Gente, esse bó é coreano mesmo? Ele tem cara de chinês. No sentido dos olhinhos puxados mais marcados de outra forma. Ah, não chora. Por favor, não me façam chorar assistindo um reality. Por que eu estou me arrepiando com essa criança? Gente, eu me arrepiei. Por quê? Por que eu me arrepiei inteira? Me explica. Jesus, ele é o mais novo. Ele nasceu quando? Jun. Eu acho que ele desci no mais novo. Um gato, um gato. Mas sucesso. Não sei se possível, mas... Um gato, um gato, um gato, um gatos. Deu muito, um gato, um gato. Achei que ele era muito mais novo. Eita, como deletaram o amiguinho Ok O vocal desse boy não é brincadeira não Gente, coitadinho Sabe que ele fecha os olhinhos Mas meu filho não deixa o coitado em paz Um Hulk do céu Deixa o patinho Gente, help Ok Eles tem uma fórmula pra fazer o boy E rir dele mesmo, ok Gente, os autógrafos do meu filho parece que ele fez um... Obrigado Sério, eu realmente não quero chorar Por favor Esse menino tem uma voz bem única Meu Deus Gente do céu Então o boy é um poço sem fundo pra comida Onze? Gente Gente Gente, o boy é literal É um poço sem fundo pra comida Help Help Seis Seis Assim E Seis Seis E Ai, ai, eu tô vendo que eu vou me apegar muito a um grupo. O meu nome é... O que é isso? Homin. Ok. 2001. Ah, então ele é mais novo. Então aquele boy não era uma Kinai. Ele só era mais novo que o... Yon-Hil-Ki. E o... Yon-Hil-Jun. Gente! O meu pato, literal, ele pentelha todos os boys. Interessado em moda. Ok. E é um pouquinho convencido, boy. Ele tem a letra bonita, esse boy. Gente, eles criaram autógrafos bem legais. Em uma forma geral. Gente! Ok. O boy acha que ele não fica bem na câmera. Só fica melhor na vida real. Ou seja, eu sou um homem de poucas palavras. Romin, o homem de poucas palavras é com vergonha. Gente, o nome desse boy é difícil. Seiunk. Seiunk. Seiunkyup. Não, é só que. Seiunkyup. Nossa, ele é de 97 Então ele tá Ele tem 22, 23 anos Ganhou sorvete, ok Eita Ok, então ele é acrobático, forte Ok Isso é mais que um pouco, boy Isso é mais que um pouco, boy Ah, professor, então ele ajuda Ele ajuda os boys a estudar, pelo visto Isso é visual, não é? Eu entendi, eu entendi Sol, 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 sol Ah, eu entendi Eu entendi, eu entendi Sim, sim 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3, 4 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Eu preciso decorar o nome desse boy Eu preciso decorar o nome desse boy Não sei se eles têm mistura Não sei se eles têm mistura Não sei se eles têm mistura De etnia Ou seleção de outros países Ok, eu estou ficando arrepiada de novo Que saco Vocês vão me deixar arrepiada A cada vez que vocês vão falar com os boys O único que não me deixou arrepiada até agora foi o Homin Mas também ele quase não falou nada Ele só estava morrendo consigo mesmo na entrevista Choyin Esse boy eu decorei o nome Mas por causa do meu bias no tio Que eu acabei adotando que tem o mesmo nome Nossa, ele é de 96 Ele é quase da minha idade Ele é quase da minha idade Nossa, ele debutou tarde então hein Porque tipo, se ele tem quase a minha idade Ainda com a idade coreana Ele deve ter uns 24 ou 25 já Eita Laia, ok Dançarino Ah, o chefe do grupo então Gente, ele chegou a estudar sobre comida Ok Gente, literal ele que alimenta os boys Já sabemos quem fica na cozinha alimentando os boys né O desespero dele eu não sou o fofo Ai Deus, por que eu sinto que isso vai doer? Ah, o ligode Mas que autógrafo estranho boy Foi só eu elogiar que todos os autógrafos estavam muito bonitos Que ele fez um autógrafo estranho A voz desse boy é diferente O sorriso dele me lembra o sorriso do Jun do Ace Foi ele que eu os senso Que, eu me lembro Que o tipo de tempo achou Eu já estou esperando a minha idade Ava de ter peso Especialmente Então, eu quero agradecer a vocês Eu tenho que dar a vida Eu tenho que dar toda comigo E eu gostaria que a gente gostaria de fazer um time mais fácil e melhorar para fazer um time mais fácil. E vocês, vamos lá! Tchau! Eita, ok. Literal, ele gravou o aniversário do boy. Ah, ele tem 23. Gente, então a média do grupo já é de mais velhos, a maioria. Tipo, 22, 23. Mal jogador. Ah, gente, ok. E o meu pato já está usando o outro de apoio de mesa. Ah, ele é o líder, mas ele não é o mais velho. Interessante. Disciplinado. Assinatura. Meu Deus, é um dinossauro. Sei lá o que é aquilo. É um R que virou um dinossauro. Meu Deus, ok. Foi só eu elogiar assinaturas que deu ruim. Gente, esse boy é bonito. Sem make. Sem make, ele está lindo. Help. Gente, eu realmente quero ver as nacionalidades desses boys. Eles têm traços muito únicos de feição de rosto. Então, ele já está como líder há um ano. Não, não. Não, não. Ah, gente, o fofinho. Que fofo. E o oitavo, boy. E o oitavo, boy. E o oitavo, boy. Um ano, eu marro. Um ano. Um ano, 12. Um ano, o meu Deus. Sim. Bom dia. Do Uh. Ok, os vocais nesse grupo são superiores. Ah, ele toca a guitarra. Meu Deus, o outro boy tá ali tipo, isso é sério, Brasil. Ah, Star Wars. Gente, como é que esse boy deve ter machucado a boca? Não se sinta mal, boy, a gente tá no meio de uma pandemia. Você usar a máscara não é um problema. Não se sinta mal. Não se sinta mal, 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 não se sinta mal. E vamos aí apoiar os meninos, tá bom? Beijo! Tchau!